Música Carro Vendez agora aqui na rua Florianópolis porque eu estou no bairro Guanabara, na verdade eu estou na Stop Car Veículos, a loja do Marcelo, quer trocar de carro, este é o mês do aniversário, primeiro ano da Stop Car Veículos e para este aniversário a Stop Car Veículos preparou ofertas incríveis para o mês de fevereiro, Bom dia Marcelo Bom dia Fábio, bom dia a todos, isso mesmo, mês de aniversário, preparamos ótimas ofertas para vocês Quer trocar de carro? Vem para a loja do Marcelo, vem para a Stop Car Veículos, olha a sua primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Stop Car Veículos, esta Chevrolet Spin LTZ 1.8, é o carro para a família, capacidade para 7 lugares, é câmbio automático, está impecável, 2017 é o ano, por 52 de 900 eu disse, 52 de 900 apenas, 52 de 900 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma sombra oferta, Volkswagen Polo Sedan, este é 1.6, ele é completão, câmbio automático, está bem calçado de pneus, o ano é 2013, por 30.900, 30.900 e aqui, dá financiamento de 100%, você nem mete a mão no bolso, é zero de entrada e você leva para casa na melhor negociação, é o mês de aniversário da Stop Car Veículos, vem para cá, porque nesta semana, as ofertas estão incríveis, olha só este Grand Sigena, 1.4, ele é completão, 2013 é o ano, este, também calçado de pneus, por 31.900, 31.900, agora olha só, este Renault Logan 1.0 completasso, é um 2012, por 18.900, eu disse, só 18.900, é para você mandar mensagem agora, para o WhatsApp que está na sua tela, não perde a oportunidade, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Stop Car Veículos, a loja do Marcelo, este Peugeot 307, é um Sedan 2007, numa super oferta, de 20.000, por 15.900, 15.900, é quase 5.000 de desconto, vale a pena mandar mensagem agora, Marcelo? Isso mesmo, vale a pena, mês de aniversário, nós não vamos perder negócio, vem para a Stop Car. Quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá! Tchau, tchau!